Oi! Espero que você esteja muito bem. Aqui é o caquético. Agora que vamos. Vamos lá no... No Everac. Encontrar o mestre dos espelhos lá, mano. A casa pegando fogo. Não, rei. Bora! Olha só quem é. É o bruxo dos punhos de aço. O que conta? Tem um tumor na sua cara? Você pegou alguma pereba ou fide? Pode-se dizer que sim. A mansão está queimando, percebeu? Isso? Não, não dá nem pra ver. O banquete se estende com muita dança e festa, brincadeiras brutas. Nos passamos um pouco, é verdade? É bem óbvio. Cadê o Walguiat? E eu lá, sei? Deve estar por aqui, em algum lugar. Não. Por favor. Eu imploro. Cala essa boca! Deixe-me ir. Deixe-me em paz. Cala a boca! Eu comi com vocês. Comi com vocês. Lutei junto com vocês. E vocês me matariam agora? Eu sou um de vocês. Pode ter sido, mas não é mais não. Valeu, mano. Ele é culpado de quê? Que porra te importa? Não é assunto teu, parceiro. Opa! Nervos à flor da pele? Por quê? Tá surdo? Dá o fora daqui, mutante de merda! Só quero saber exatamente o que está ocorrendo aqui. Bora, mas não vai saber. Se manda! Vou embora, logo que me contar. Mas que pé no saco! O Ataman disse para matá-lo! Essa é a resposta. Gostou? Se manda. Temos trabalho a fazer. Espere. Eu sei que Okiat quer ele morto, mas ainda não sei o motivo. Mas que caralho isso te importa mesmo? Não importa. Só curiosidade. O punheteiro violou nosso código de cavalaria. Só tem uma punição. Morte! Que bagunça é essa? Não acabaram com ele? Meus ouvidos não aguentam mais os gritos. Que merda, hein? Presumo que deu um jeito no esgoto. Ou você não perdeu? Você matou o meu pai! Eu não. Mentira, filho da puta! Esse homem o matou, sozinho, sem o saber de raiva. Porque seu pai nos recusou à sua hospitalidade. Por essa violação dos costumes, ele foi sumariamente executado. Preciso dizer mais? Leve-a embora. Agora, onde estávamos? Aí sim. Esse espetáculo todo é mesmo necessário? Ah, espetáculo. Ora, deve-se demonstrar certa loucura de tempos em tempos. Ajuda-se a sentir vivo. Ouso dizer que sabe o que quero dizer. A julgar pela marca no seu rosto. Sabe o que é isso? Não posso ter certeza, mas tenho suspeitas. O homem com quem escolheu negociar é perigoso, bruxo. Você é imortal? Depende da sua interpretação do termo. De fato, não posso ser morto. Mas não é o que imaginam por aí. Não morrer não quer dizer viver a vida eternamente. Então é uma maldição? Maldição? Não, não chamaria disso. Digamos que deve tomar cuidado com o que deseja. Caso o seu desejo seja concedido, há sempre consequências. Não sei se entendi. Quando você sabe que pouca coisa te machucaria, você assume riscos, busca sensações extremas, chega uma hora que já fez tudo e tudo parece chato e monótono. O negócio é atravessar esse momento, avançar, alcançar além do que sabe se ser possível. Matei a fera nos esgotos. Parabéns, então. Sua recompensa. Você também pode levar o que quiser da mansão, se algo não estiver queimado, claro. Foi uma luta... que miseram. Que miseram. Ela se tornou humana. Você sabia que isso iria acontecer? Claro que sabia. Ele nunca teria te arrastado para isso de outra forma. Gaunter Odin, veio espalhar calúnias? Não. Eu vim coletar um débito. Você sabe que primeiro deve te dar três desejos com um mediador. Apresento-lhe meu campeão, Geralt de Riviere. É verdade. Sabia que o sapo era um príncipe amaldiçoado? Ele não só sabia, como ele mesmo amaldiçoou. Você pode deixar o cara responder, irmão? Caralho! Deixa eu me contar. É uma história bem cativante. O Gerd amava uma bela dama chamada Igis. Porém, os pais dela optaram por casá-la com o príncipe herdeiro de Ofir. O Gerd passou a detestar o cara. No começo, ele queria matá-lo. Depois, decidiu que seria simples demais. Então, condenou o príncipe a uma vida podre na forma de sapo inchado. Mas ele cansou de vê-lo sofrer e decidiu acabar com sua vida usando você. Refresque minha memória, Odin. quem deve realizar meus últimos três pedidos? Meu assistente, Gerald. Então vá. Não desejo ver o seu rosto mais do que preciso. vamos. Para onde? Os estábulos. Meus homens estão se preparando para partir. O que ele disse sobre o príncipe é verdade? Você transformou ele em sapo? Talvez. Ou talvez o delfim Ofiri tenha comido algo que não lhe fez bem? Nunca se sabe com a culinária deles. Nunca ouvi falar de comida que transforma um homem em monstro. Então, pode ter sido algo que ele bebeu. Hum. Ah, lancei a maldição. Vingança por uma grande decepção. Eu era outro homem na época. Estava furioso e berrei palavras sem sequer pensar que elas poderiam se realizar. dar. Poderia ter me dito a verdade sobre o sapo. Está se divertindo às minhas gustas? Só queria, fera morta. Não tinha como saber que você responderia ao aviso. Foi coincidência. Mas devo admitir que quando você, um bruxo, respondeu, achei que era o certo. Vocês são treinados para isso. Eu poderia ter sido capaz de remover a maldição. Talvez sim. Talvez não. todavia, por que se incomodar? Ele era um ser humano. Aquela Halel Firi não era humana. A laia dele não merece viver. Aí sim. Isso, entre você e o senhor espelho. Sua rixa. Eu preferiria não me envolver. Mas já está resolvido. Ele fez algo por você. Agora tem uma dívida a pagar. Não é? Sim. Pois então, não se livrará dele até pagá-la. Mas não se preocupe. Arranjarei tarefas tão impossíveis que nunca as completará, mesmo que enlouqueça tentando. Mas dê o melhor de si e a sua dívida será absolvida. E viverei em paz até o senhor espelho achar outro assistente. Aí sim. Tem que perguntar diretamente o que preciso fazer para você. Hum, deixe-me pensar. Estamos sem teto sobre as nossas cabeças. Talvez deva começar com isso. Traga-me a casa de Maximilien Borsod. A casa? Está surpreso? Por quê? Tenho que viver em algum lugar, não? O que quer dizer isso? Perdeu o bom senso? Vai montar sobre um cavalo imundo? Saia da minha frente. Sabe o que Vladimir faria se ele visse isso? Sim! Vladimir. Meu irmão, houve vezes que ele fedeu como sapatos por três dias, mas a sua montaria sempre estava pronta para um desfile. Ah, ninguém é páreo para o Vladimir comendo e bebendo. Infelizmente, ele não tem mais celebrado. Precisa achá-lo e fazê-lo se divertir muito. É o meu segundo pedido. Tá bem, parece fácil. E o terceiro? Complete esses dois e falaremos sobre o terceiro. Alguma dica para onde devo ir, como começar? Deve estar louco. Não pretendo facilitar as coisas para você. Quando eu terminar com os dois, onde te encontro? Não sei, pois meu bando planejou umas distrações. Mas digamos que na estalagem Alquimia em Oxenfurt. Tá bem, te vejo lá. Aí sim. o irmão não deve ser difícil, mas a casa. Como vou levar uma casa até ele? Na verdade, é o oposto. Não me preocuparia com a casa. O irmão será a parte difícil. você me esperou. Que gentileza. Não poderia abandonar meu mediador aos caprichos da fortuna. Achei que tinha que realizar os pedidos do Alquiat sozinho. é o que diz o contrato. Mas em nenhum lugar diz que não vai ajudar. Aí, aí. O irmão me diz que vai precisar de bastante ajuda para as duas primeiras tarefas. Hum. A casa de Borsodi. Não faço ideia de como levar isso a ele. O único Borsodi que eu conheço aqui tem uma casa de leilão em Oxenfurt. Ouvi falar dela. Minhas espadas quase foram leiloadas lá uma vez. O leilão foi feito em Novigrade, mas isso foi há um tempo. Devem ter se mudado. Você pode ter uma oportunidade de perguntar a eles o motivo. Tá bom. Irei lá. E depois? Como eu saberia. Talvez você se inspire quando estiver lá. Ah. E leve muito dinheiro. Sinto que poderá ser útil. Hum. O irmão de Oguiat por que acha que ele vai ser difícil? Temo que ele já esteja morto. Há muitos anos. Não concordei com necromancia. Necromancia não é a sua única opção para reviver uma alma. O ritual antigo, uma evocação de sangue, é disso que precisa. Isso é como escolher entre praga e peste. Além do mais, preciso do sangue do evocado. Sangue. Verdade. Do evocado, não necessariamente. Tome. Onde conseguiu isso? Geralt, Geralt, Geralt. É mesmo curioso. Pense nisso como o sangue de Von Everett e prossiga. Hum. Onde vou encontrar esse Vlodmir? Geralt, não posso fazer tudo por você. Use a cabeça. os Von Everett são famosos nestas partes. Deve ter conhecido alguém que ouviu falar da família. A ruiva charmosa, a médica, por exemplo. Sabe quem é? É. Vamos lá. Começar pela cripta? Mostra. Vou querer começar pelo leilão. Deixa eu ficar por aqui por cima. em cima da mesa. Vou pegar o bônus. Pronto. Pronto. do que posso te ajudar. Deixe-me vir. Vamos para minhas bujiganga aí, mano. Cinquenta e sete mil acho que é o suficiente para o bagulho. Alto lá. Você aí. Por favor, espere. Você é Geralt terrível, não é? Sim. Depende de quem estiver perguntando. Receitas e impostos de Teméria ocupada, divisão de Dorian. Representado por mim mesmo, representante numerador da taxa Waltermore Meatt. Honrado, eu acho. Qual seria o problema? Resumindo, renda não declarada. Como é? Temos relatos numerosos que nos últimos meses você recebeu uma grande quantidade de dinheiro rapidamente. tão rapidamente que levantou suspeitas. Caraca, imposto de renda, mano. Você não tem nada melhor para fazer. Não no momento. Não se engane, você não pode fugir disso. Deve responder minhas perguntas prontamente e completamente. Profissão? Bruxo, matador de monstros. proprietário único, setor de serviços. Tipo de serviços oferecidos. Remoção de ratos, pestes, monstros. Seguindo em frente, você em algum momento participou de comércio em atacado de couro cru na área do pomar branco? Loco. Isso é algum tipo de piada? Claro que não. Certo, próximo. Durante o ano fiscal, você se envolveu na compra de moluscos bivalves com a intenção expressa de posteriormente vender suas pérolas? Mesmo que tivesse, qual o problema nisso? Artigo 86, seção 3 do Código de Imposto. Compras de bens efetuados a preços inapropriadamente baixos com o intuito de tirar vantagem da ignorância do vendedor são sujeitas à multa equivalente a 200% do lucro de tais transações. Soa familiar? E agora, por favor, corresponda. Comerciou ou não as tais pérolas? Não. Não. Nunca fiz nada do tipo. É o código do bruxo. Agora, pergunta final. Você, alguma vez, já adquiriu ilegalmente os bens móveis de outro indivíduo? Hum, como assim? Ah, quero dizer se você já entrou na casa de alguém e pegou algo sem permissão. Não, nunca. Só pode estar brincando. o código do bruxo proíbe isso. Fico feliz em ouvir que segue a risca o estatuto da sua guilda. Agora, se puder aguardar o momento, compare a coluna B com a tabela 7. Aplique taxas de solteiro sem filhos, taxa de crédito de 7,3% para praticantes de profissões Oh, meu Deus! E está tudo correto até o último centavo. Diria meu senhor que é excepcionalmente íntegro. Seria rude discordar disso. Em épocas assim, virtude cívica e raridade, ela deve ser apreciada e recompensada. Aqui. Oh, o que é isso? Um diploma? Te concedo o título de pagador de impostos de boa reputação. Sugiro emoldurar e pendurar num local de honra. Parabéns! Valeu, Mulambo! As melhores mercadorias desse lado do pontar. Capete! Branco, já tem uma olhada nas mesmas mercadorias. Todos comigo, comigo! Comigo! Bruguento, hein? O que posso ter uma navada? Barba! Estou quente! está queimando! Testei as amostras de Gosma. Acho que posso preparar um antídoto. Ótimo. Uma peste no exército pode matar mais do que o mais feroz dos inimigos. Seu serviço será recompensado. Como? Uma medalha em forma de sapo? O exército não tem nenhuma medalha assim. O que é isso no seu rosto? É uma longa história. Ahem. Estamos tratando de coisas importantes. Vocês falam depois. Ah, sim. Verdade. Vou trabalhar no antídoto. Não deve demorar. Uma belezinha que ela é médica nem parece uma acadêmica. Interessante. Por curiosidade, qual a aparência de uma acadêmica para você? Ah, bem. Ler tanto cansa os olhos, certo? Então elas devem usar óculos. Ah, é. bem grossos. Apoiados num nariz enrugado e com roupas desleixadas. Para quem elas precisam se vestir? Para os livros? Fascinante mesmo. Mas se eu fosse vocês não deixaria nenhuma médica lhes ouvir. Mas por quê? Porque quando levar um corte em uma batalha ela talvez se recuse a te costurar. Você é um desgraçado sortudo, bruxo. Vemos ela te olhando. Não como olha pra gente. não é mesmo? Admita. Você gosta dela também, né? Só um homem cego poderia ignorar e dar as costas. Verdade. Porém, bruxos têm sentidos especialmente aguçados. aqui está o remédio. É uma poção forte, então cuidado com a dose. Cada paciente deve tomar duas gotas após as refeições três vezes ao dia. No máximo três. E em quatro dias a infecção deve regredir. Eu agradeço em nome da gloriosa Redania. Aí sim. servindo a causa Redaniana agora. Sirvo a indivíduos, curo eles. Eles serem Redanianos é mero acaso. Ajudaria Nilf e Guardianos também se pudesse. Caia Duene a Heridianos, elfos, anões, ananícos, tudo o mesmo. Ah, Geralt, você me conhece. Shani, preciso de sua ajuda agora. Imaginei que não era uma visita social. Tudo bem, me diga o que precisa. Tem qualquer relação com essa marca no seu rosto? Ah, e você deve me contar o que aconteceu no esgoto. Hum, por onde começar? Certo. O monstro no esgoto no fim era um sapo gigante. E esse sapo era um príncipe de Ofir ainda por cima. Tá, e eu sou uma duquesa Koviri. É a verdade, sem exagero, juro. Quando eu matei o sapo, apareceram soldados Ofieres liderados por um mago me capturaram. Um homem chamado Ganterodin me libertou. Quem é ele? francamente, não sei bem. Ele me tirou de uma enrascada. Agora quer que eu realize os desejos de um nobre em troca. O primeiro é invocar o fantasma do irmão dele e fazer com que se divirta muito. divertir um fantasma? Como pretende fazer isso? Não é o que me preocupa no momento. Preciso achar o túmulo e invocá-lo primeiro. Aí veremos. Mas isso é necromancia. Muito arriscado, envolve magias fortes. Odin me disse o que fazer, sem envolver feiticeiras nem necromancia. Me deu uma poção invocadora de fantasmas. Preciso de um incensário também. Isso se consegue. Eles deixam um no armazém da academia. Posso pegar para você? Obrigado. Não tem de que, mas ainda não gosto disso. Também não gosto, mas não há escolha. Preciso invocar esse fantasma. Entendo. De quem é o fantasma? O irmão de Okir de Von Everett. Von Everett? Hum? No meu terceiro ano em Oxenburg escolhi uma eleitiva. Minhas opções eram aforismos dos hierarcas ou dinastias redanianas famosas. Escolhi a segunda. Aqui está! Von Ergri, Von Stecken, Von Everett! Vamo lá! inique o da! Vamo lá! Vamo lá! Tá bom! Tá bom! Vamo lá! É! Tá bom! Tô by The Zone! Tô by The Zone! Só que o bagulho da espada saiu por quê, mano? É ossada. Um bônus é sempre bom, né? Um bônus é sempre bom. Um bônus... Um bônus, por quê? Nunca vi esse lado seu. Que lado? Como digo isso? Seu lado romântico? Me acostumei a te ver repleta de curativos e frascos de remédio. Quase sempre coberta de sangue. Isso porque só aparece quando estou trabalhando. Agora estou de folga. Agora, esperando por ti, preparando uma guirlanda para o casamento. Não sabia que você ia se casar. Não vou casar, bobinho. É de um amigo. Essa guirlanda não é pra mim. Falando nisso, você iria comigo? Claro, por que não? Maravilha! Então está marcado. Lembrou de trazer o incensário? Claro. Alguns soldados quase me viram o colocando na minha bolsa. Não sabia bem para que era. Então também peguei um pouco de âmbar, anis e zimbro. Todas bem fumacentas. Obrigado. Pode ser útil. Vamos? Vamos. É como o Tomo dizia. É impressionante. É. Pena que está caindo aos pedaços. A família passou por dificuldades. Tem dinheiro para esses luxos? Uh, isso parece um pouco assustador demais pra mim. Não precisa vir se não quiser. Seu do gol, já. Cheio do gol, já. Aparei sonhos. Sabia que não seria fácil. Aparei sonhos. Sabia que não seria fácil. Oh, merda. A última surpresa? Espero que sim. Devia dar uma olhada. Alexi, 19 anos. Amado filho e irmão. Acho melhor não tocar nessa coisa. Flodmere von Webber, filho de Borromil e Cristina. Aí está você. Agora o ritual. Preciso espalhar o incenso todo da gripe da cada sala. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Quase. Estou só borrando para ter dado a volta. Vida e morte. Fogo e sangue. Vai, caralho. Vai, caralho. Vem do pó. Aquele cujo sangue eu trouxe. Volte e caminhe entre os vivos, tu que partiste. Vem como amigo, pois vim em paz. Vem do pó, aquele cujo sangue eu trouxe. Volte e caminhe entre os vivos, tu que partiste. Vem do pó, aquele cujo sangue eu trouxe. Vida e morte, fogo e sangue. Agora eu tenho que acender a bola. Agora eu tenho que acender a bola. Agora eu tenho que acender a bola. fogo e sangue, vida e morte. Você me invocou o estranho. Por quê? Meu nome é Geralt. Vim acordar o fantasma de Vlodmir von Everett. Quem você é e por que veio, pouco importa, pois não sairá vivo deste lugar. Você é o fantasma de Vlod? Quem quer falar com meu neto? Não importa, Honoratina. Quero saber como esse mortal tem sangue da família, pois Von Everett só despertam com o sangue de um Von Everett. Verdade. Mas pelo que sei, resta apenas um de nossa linhagem. Olgert. Então, conversamos com o homem que derramou o sangue do seu neto, Kestatis. Então, nenhum de vocês é Vlodmir? Foi Olgert, irmão dele, que me enviou. Vai encontrar Vlod em breve. Mas Olgert nunca mais te verá. Você morrerá aqui, viajante. Mate-o por Everett. Pelo sangue de Olgert! Vlod. Ora, ora! Bastardos briguentos, esses Von Everett, não? Quem é você? O rufião que você procura. Vlodmir Von Everett, irmão de Olgert. Ah, esqueci que nem posso coçar o meu saco. Mas, na verdade, também não coça muito desde que morri. Não queria lutar com sua família. Eles que começaram. Vlodmir, não serve. Preferi ver como você lidaria com esses idiotas arrogantes. E com a vovó também. E que mal poderia fazer a eles? Estão mortos já. Agora, me diga como tem sangue de Olgert. Se o machucou, teremos que te matar. Recebi de um conhecido mútuo meu e de Olgert. Tenho uma tarefa importante aqui. Sou um pobre cadáver, sem interesse em tarefas importantes. Suas ou de outro qualquer. Só sinto falta de banquetes e diversões da carne, por assim dizer. Mas... Ele contou que você gosta de se divertir. Bom, é por isso que estou aqui. Seu irmão me enviou. Como está o velho ladrão? Ah, o que eu daria para cavalgar ao lado dele? Sem chance disso acontecer. Mas poderia ter algum outro divertimento. Algo que um cadáver possa achar interessante. Interessante? Desembucha. No que você está pensando? Escuta, Olgert me deu uma tarefa. Pode parecer estranho, mas preciso que se divirta como nunca. É mesmo? Isso, senhor, é que é irmão. Morri há anos e ele ainda se preocupa comigo em me animar. Quanto tempo ainda temos? Acho que uma noite deve ser o suficiente. Esplêndido! Espere um pouco enquanto eu pego meu sabre e... Mas que malditos diabos! É um fantasma, não pode pegar coisas. Me esqueço sempre. Como posso festejar, roçar e foder? Não posso erguer uma caneca até a boca, nem um sabre, nem abraçar uma vadia para dançar. Acho que vai ter que se virar sem isso. Vamos. Não vou a lugar algum! Você precisa que eu me divirta, certo? Bem, pense em como tornar isto possível. Como? Reviva minha carne! Não posso. E o corpo, acho que já se decompôs. Então pense você em algum jeito! Não vou a lugar algum nesse estado! Não! Acho que eu podia trazer alguém aqui. E você... Podia... Pegar o corpo emprestado. Só essa noite. Quer que eu possua alguém? Sim. Hum, se eu concordar, qual corpo eu habitaria? Não sei. Um dos homens de ouro que herde, talvez. Ou um camponês que aceitasse dinheiro. Ah, não, não, não! Não vou entrar dentro da pele de um bandido sujo ou de um porqueiro, pé de chinelo! Tenho uma ideia melhor. Ah, nem pensar. Ah, sim! É isso, sim! Calma aí, mano. Maravilha. Geralt, acorde! Abra seus olhos! Cadê os sais aromáticos? Morrer foi um preço baixo por deitar em um colo tão amável e tão perto de encantos ocultos logo acima. Você enlouqueceu? Sim, logo que te vi. Prometa que vai ficar e tocar em meu queixo e passarei toda a eternidade no corpo de um cão correndo ao lado de suas panturrilhas bem torneadas. Geralt, o que aconteceu com você? Geralt, sou o Vladimir. O quê? Droga. Tá bem, tá bem. Um momento. É... Definitivamente não gosto de ser possuído. Você não teria desmaiado se não tivesse resistido tanto. Geralt, pode explicar o que está acontecendo aqui? É culpa dele. É um prazer conhecê-la, doçura. De quem? Dele, sabe? Do irmão de Ogierd. Geralt, não tem mais ninguém aqui. Parece que sua dama amável não pode me ver nem ouvir. Hum, isso tem um bom potencial. É... Precisamos definir umas regras. Não preciso fazer nada além de me divertir. E é exatamente o que eu pretendo fazer. Você está testando minha paciência. E você é minha. Pode me explicar o que está acontecendo aqui? Oh, fogosa. O temperamento combina com as festes. Escuta, tenho que fazer Flodmir Von Everag se divertir como nunca. E ele é um fantasma. Então, disposto ou não, preciso emprestar meu corpo. Espera um minuto. Tá dizendo que está possuído? Não no momento. Agora ele está do meu lado, timidamente sorrindo pra você. Mas uma hora ou outra ele vai tomar meu corpo. Será ele controlando tudo que eu fizer ou falar? Hum... E se eu quiser falar com você e não com ele? Hum... Como? Ela deve chegar e me pedir para pular fora por um instante. É só chegar e pedir pra ele sair por um momento. Entendo. Esplêndido! Muito bem, então, amorzinho. Que tal a gente sair dessa cripta úmida? Tem um bosque aqui perto onde os beijos são mais doces do que em qualquer lugar do mundo. Então você é Vlodmir agora. Parece que vai ser fácil diferenciar você de Geralt. É exatamente o que eu penso. Cá entre nós, esse tal bruxo é chato pra voo. Só às vezes. Ah, parece que somos almas gêmeas. Então, vamos procurar uma baia? Infelizmente, tenho que recusar, querido fantasma. Uma pena. Então me diga, onde é o bordel mais próximo? Tenho uma ideia melhor. Pouco antes de Geralt entrar na cripta pra te envolcar, eu o convudei pro casamento de uma amiga. Graças aos céus, que sortudo que eu sou. Não há dançarino melhor em toda Redânia que Vlodmir von Weverek. Meu docinho de coco comigo terá a melhor noite de todas. Maravilha. Passarei em casa pra me trocar, daí nos encontramos no templo. Ah, isso não me agrada, não. Por que não? Não gosto de templos, sabe? Quando era vivo, só pisava em um para saquear. Agora morto, desprezo ainda mais. Podemos nos encontrar após a cerimônia e ir direto pra festa? Tudo bem. Parece que não temos outra opção. Esplêndido. Então vejo você no local da festa. Eixi! Nossa bruxo, um homem pode perder a cabeça por uma mulher assim. E quem diz isso é ninguém menos que Vlodmir von Weverek, famoso por seu gosto por mulheres. Então diga-me, honestamente, de homem para fantasma. É amante dela? Pois se for, tem minha palavra que vou manter distância. Mas se não, então… Ah, os palheiros que visitaremos juntos! Somos só amigos. Sempre fomos. Nunca revelou seu amor? Nenhuma admissão sincera? Confissão? Nunca houve nada entre nós. Quer dizer que você nunca agarrou aqueles lindos… Nunca sentiu aqueles lindos… Não… Estonteantes? Então, é doente da cabeça ou do saco? Como é que é? Ah, um pederasta! Se mais o seu gosto não precisa provar, melhor para mim. Deixa que cuidarei bem dela. Então bruxo, hora do casamento? Vamos. Em frente! Estarei logo atrás de você! Aí sim, mano! Isso aí! Essa vida de bruxo e tal… Por que ele tá correndo como se tivesse com a espada? Esses sinais… Gostaria de experimentar um… Que sinais? Seus sinais de bruxo? Nunca tentei. Talvez seja interessante… Prefiro não perder tempo… Até o relógio bater meia-noite. O que eu prefiro é o que importa. Pô, e aí uma das conquistas é nessa festa. Tem que fazer todas as tarefas da festa. É que eu… Pariu! Me lembro deste moinho. Quando Overd e eu fazíamos travessuras, nos escondíamos lá. Uma vez roubamos um deste lado. O maldito velho Yaromi nos pegou. Ah, bons tempos! Esse problema não é teu não, cara. Qual é a farinha? Boa postura, garuba forte, ser nele estado. Bom, bom! Vejo o que entende de cavalos. Creio vizinho? Minhas duas maiores paixões na vida. Éguas e damas. Haha! Assustando meu cavalo. Carpiado não gosta de fantasmas. Ainda não chegou. Precisamos esperar. Muito romântico. Vai se fuder. Do que? Hum… Veja. Guerras já iniciaram por putas mais feias. Bom, invasões ao menos. É, ela é bonita. Vamos indo. Opa, opa! Espere aí! Você está pensando em ir... vestido assim? O que mais vestiria? Eu, como ela está vestida, não vou desfilar ao lado daquela joia em um traje comum. Ninguém vai a um casamento sem uma túnica. Acontece que não tenho uma à mão. Como assim? O que tem aquilo? É uma boa ideia. Por que não? Ah, esse é o espírito! Ah, isso vai ser maravilhoso. Essa roupa estava no varal? Parece sob medida. Agora os sapatos. Casamentos exigem sapatos. Que ele vai cortar a bota. E tem isso. Hmm. Que eu seja morto e esquartejado se já vi moça mais adorável. Nessa altura, não há mais o que esquartejar de você. Olho de corça. Pescoço de cisne. E uma cintura tão fina que dá pra agarrar com uma só mão. Você até que é bem divertido assim. Hum. Garanto que se me conhecer mais intimamente, vai gostar ainda mais de mim. E quanto de intimidade seria? O suficiente para conhecer todos os meus pontos fortes, querida. E são muitos. Eu poderia falar com Gerald por um instante? Mas pra quê? Esta noite é para o meu divertimento, não o dele. É só por um momento. Aí você já pode pular de volta. Não demore com isso. Não quero ficar aqui esperando até a meia-noite. Gerald, vou te apresentar aos recém-casados agora. Não deixe seu amigo me fazer passar vergonha. Não posso forçar ele a nada. Me senti um idiota falando aquelas asneiras. Gostei de umas partes das asneiras. Hum. Conversamos depois. Agora, vamos ao casamento. Deixe o fantasma se divertir. E acabamos logo com isso. Finalmente disse algo que não é asneira completa. Dançaremos até o amanhecer. Você tem até a meia-noite. E nenhum momento além. Não basta! Não ficarei nem bêbado o bastante até a meia-noite. Muito menos... Esforce-se. Acho que vai dar um jeito. Nosso acordo foi para se divertir até a meia-noite. Aí tem a cerimônia do chapéu. E você volta ao seu túmulo. Que assim seja. Por aqui, moranguinho. Ah, olá, mundo. Estou de volta. Mas olha... Um casamento de verdade. Mesas fartas. Muita companhia para beber. E muitas belas damas. Aí sim. Mas nenhuma se compara a você, chuchuzinho. Cuidado com os canshane. O que tem naquele canil deve ser do tamanho de um cavalo. Agradeço a preocupação, mas o canil está vazio. Eles deixam um comedor de gente solto? Os convidados foram avisados? Parece que teremos mesmo diversão de quebra. Ah, tinha esquecido dessa parte. Mas que sorva linda. Quando eu era jovem fazia colares com as flores. E na minha juventude, eu e Ogierd fazíamos destilados fantásticos com os frutos. Apresentarei você aos recém-casados agora. Por favor, tente se comportar. Por ti, minha pétala de sorva, eu faço tudo. Você quer ser meu namorado? Venha. Vamos dar nossos cumprimentos. Por terem vindo de tão longe para a nossa festa. Mais uma vez, tudo de melhor na vida nova. Obrigado. Agora é a nossa vez. Amores e bênçãos recaiam sobre vocês. Que vocês vivam com saúde e felicidade. E que a harmonia e o amor sejam eternos entre vocês. Obrigada, do fundo dos nossos corações. Agora vai. Aproveite a festa. Nossa vez. Falar um bagulho maneiro. Esta é minha querida amiga Aldona e o marido dela, Jonas. É uma honra. Que o sol ilumine esta nova estrada em suas vidas. Eu sou Flora... E esse é um velho amigo meu. Geralt, de Rivia. Sim, esse sou eu. Geralt, um bruxo. Meu agradecimento sincero por sua hospitalidade. Adoro casamentos. São as noivas. São tão perfumadas. Eu podia... Verdade. Certamente todos nos divertiremos de modo esplêndido. Chega de enrolação. O tempo está passando. Você precisa ir a algum lugar? Eu? Mal posso esperar para provar seus licores, dançar com as madames locais, aproveitar o... Jonas e eu convidamos algumas damas adoráveis. Talvez uma delas chame sua atenção. Com absoluta certeza. E talvez você também consiga fazer. Seria bom sim, mas eu não me importo tanto assim com isso. Venha, vamos tomar umas. Eu não me importo tanto assim com as madrugas.